Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Essa entrada está cada vez melhor Galera, hoje o vídeo está muito legal E para quem quer comparar miniaturas, olha Meu, você não vai encontrar outro vídeo melhor que esse no canal Sério mesmo Nós estamos com miniaturas da escala 1x32 E da escala 1x43 Olha só galera, que bacana Então vai dar para ter um comparativo Fazer uma comparação das escalas No vídeo passado, vocês assistiram do Fusca Eu andei falando para vocês o quanto está evoluindo A escala 1x32 Mas não chega nem perto da escala 1x43 Vocês vão estar conferindo aí Muito legal que dá para ver essa comparação É muito legal mesmo Galera, espero que vocês gostem desse vídeo Como sempre, sou muito grato pelos comentários Pelos likes E é isso aí, meus queridos Creem Que vocês chegam lá É uma frase aí que o nosso Recordista mundial É verdade, é difícil, não é fácil Mas com muito esforço, com muita dedicação, com muita insistência Demora Mas a gente consegue chegar lá E graças a vocês Por você estar compartilhando o vídeo aí E ajudar e apoiar o canal O canal está crescendo Galera Fiquem com o vídeo Os novatos sejam bem-vindos Espero que vocês curtam aí E reparem bem Que vocês vão ver a diferença de uma para outra escala Fui! Fiquem com o vídeo! Fiquem com o vídeo Fiquem com o vídeo Fiquem com o vídeo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto